Não fica segurando ele não Pula lá, pula lá Vai lá, vai lá Calma aí, Zé, calma aí, Zé, aguarda aí Aguarda aí, aguarda aí É borracha Pega essa corda Deixa a corda aqui, coleca Leva a corda lá Leva a corda lá, a gente pega aqui e puxa de volta Tá, 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 tá Tchau